E aí pessoal tudo bem? No vídeo de hoje nós temos essa criança aqui ó, nós temos a Falco, tem muita gente que me pede aí, sempre me pediu faz vídeo Falco, faz vídeo Falco e hoje apareceu uma aqui e a gente vai fazer o que? É a limpeza do carburador dela. O cliente, esse cliente aqui ele mora em apartamentos que tem estacionamento, não tem garagem, então essa moto aqui ela fica no sol, fica na chuva 100% do dia dela e essa semana aqui em BH tá chovendo demais e entrou água aqui na tampa do tanque dele e o carburador encheu d'água aí, então eu vou abrir o carburador, limpar, tirar a água existente lá e limpar o carburador e vou ver se ficou algum resíduo de água aqui dentro do tanque, beleza? Então gostaria que vocês acompanhassem aí, tá? Já deixa o like embaixo no vídeo aí, se não é inscrito se inscreve logo, né? Toda semana tem vídeo aí sobre motocicleta, tá? E outra coisa, o curso, né? O link do curso já tá aí embaixo aí na descrição do vídeo. Quem quer fazer parte aí das turmas do curso de motocicleta que eu criei aí, pode tá entrando aí, ó, vou deixar o link, tá? Aí é só clicar e aproveitar aí das aulas, beleza? Então bora lá fazer o serviço. E aí pessoal, tudo bem? Desculpa aí, eu vou parar o vídeo mais uma vez aí, só pra quê? Eu tava lá em casa agora editando o vídeo, justamente esse vídeo aí pra mandar pra vocês, tá? E recebi uma mensagem aí de um aluno do curso, certo? Ele me mandou um vídeo, tá? Falando sobre o curso aí, o que ele tá achando, quais as expectativas dele, certo? Então eu vou deixar um trecho aí do vídeo que ele me mandou antes de começar o vídeo aí, tá? Quem quiser assistir aí, tiver com dúvida aí de como que é o curso, tá? Eu vou deixar aí pro Emerson explicar pra vocês aí, beleza? Emerson, muito obrigado pela mensagem, tá? Eu adorei a sua mensagem, beleza? Tanto é que eu tava editando o vídeo, agora é a noite, a minha oficina tá fechada aqui, eu fiz questão de vir aqui na oficina, tá? Tá aí, ó, montou o chassi dessa área, né? Vou, tô dando um spoiler aqui pra vocês como que tá. Então, é... vou deixar aí, muito obrigado Emerson, um grande abraço aí pra vocês, tá? E assistam aí o depoimento do Emerson e depois o vídeo da Falco, beleza? Um grande abraço a todos aí e, bora lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson, sou de Garapé, Minas Gerais e sou aluno do curso de mecânica de motocicletas do Flaviano Araújo, pessoal. Eu vim aqui falar um pouco pra vocês do curso, o que eu tô achando, né? Tem muita gente em dúvida aí, como é esse curso, se compra, se não compra, que é curso online, todo mundo fica com aquela dúvida e tal. Então, alguém que tá fazendo, realmente tem que falar pra vocês aí o que tá sendo o curso. Então, eu quero ajudar vocês, né? Dando essas dicas pra vocês comprarem o curso sem medo, pessoal. Pessoal, esse curso, realmente é um curso excelente, excepcional. É um curso que superou minhas expectativas, pessoal. É um curso que vai te qualificar, realmente, na área da mecânica de motocicletas. Você que quer montar sua oficina, ou que quer fazer suas revisões em casa, enfim. Você aí que se interessa na área aí. Gente, pode comprar sem medo. Eu não me arrependo em nada. O conteúdo do curso é bem completo. Os vídeos, pessoal, ele detalha tudo. É tudo muito bem detalhado. Tudo muito bem detalhado mesmo. Aí, quem já é inscrito no canal do Flaviano e já gosta dos vídeos dele, já viu que é bem explicativo, no curso ainda é mais explicativo ainda. Ele realmente abordou questões lá que, gente, vocês têm que adquirir o curso que vocês vão gostar, pessoal. E o preço aí tá incrível, né? Esse preço aí é imbatível. Ninguém consegue aí fazer um curso com esse preço que ele fez aí. Realmente é um preço, na minha opinião, gente, é um preço simbólico. Ninguém consegue. É um preço excelente. Então, podem comprar sem medo. O curso é ótimo aí. O Flaviano também disponibilizou lá no curso um link para o pessoal que já vai comprando. O pessoal já entra no grupo do WhatsApp dos alunos. Lá você tira todas as suas dúvidas diretamente com o Flaviano. Isso que é bacana. Você se interage com ele lá. Ele responde rapidão, tá? E não é aquele cara que fica enrolando, não. Eu sempre tenho minhas dúvidas aqui na minha casa aqui, que eu já faço algumas revisões, já faço algum serviço de mecânica aqui na minha casa. Tenho dúvida, já na hora já mando o Flaviano aí no WhatsApp e ele já responde. Então, é um cara bem prestativo, um cara bem bacana aí. E só tenho a agradecer o Flaviano aí. E vocês aí, pessoal, podem comprar sem medo, tá? É um curso bacana. Realmente tá completo o curso. Parabéns aí, Flaviano aí. E é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Valeu. Obrigadão. Eu vou começar tirando essa carenagem, vou tirar o banco, vou tirar também a bateria dela lá, porque ele foi tentando, tentando, tentando até esgotar totalmente a bateria dela. Então, aí, já vou tirar a bateria dela também, beleza? Então, bora lá aqui só ir tirando aqui com o Philips aqui, que essa tampa aqui só tem mais um do lado. Já tirei banco, já soltei essa carenagem aqui. Vou soltar a mangueirinha do tanque aqui, ó. E liberar já, tirar esse tanque fora aqui, pra gente ter o acesso mais livre aqui do carburador. Ok? Então, aqui, pessoal, agora, ó, nós vamos fazer o quê? Nós temos que desconectar esse sensor de borboleta aqui. Certo, aqui, ó. A gente só desconecta ele aqui do chicote, ó. Ok? Aí, aqui, nós vamos soltar esse parafuso aqui. E, na frente aqui também, tem outro parafuso igual a esse. É só afrouxar pro carburador se mover aqui, beleza? E aqui, ó, eu percebi aqui, ó, que tem uma gretinha aqui, tá vendo? Ó, bem aqui lá, ó. Foi mal enroscado esse cabo de afogador aqui, tá vendo? E esse negócio aqui é de plástico, ó. Tô até com medo de tirar isso aqui do lugar. Depois a gente não conseguir voltar, gente. Então, aqui, ó, a gente vai pegar uma chave 14 e ir tirando essa peça aqui, ó. Ok? Aí, a gente libera aí o carburador, tirando os cabos lá do outro lado, lá, pra gente lavar esse carburador, certo? Essa motinha tá um pouquinho judiada, olha só. Bozamento pra todo lado, ó. Essa é uma que tinha que cair nas minhas mãos aí pra dar um jeito. Mas vamos lá. Eu tirei o cabo, certo? Cabo de acelerador, fica aqui nesse alto aqui, ó. Ok? E dá a volta na rodana lá. Aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó. A rodana do acelerador e ele engata aqui, ó. O de retorno já não existe, tá? Já não existe aqui nessa moto. Ele tirou por algum motivo, tá? Ele arrebentou e não trocou. Colocou de volta. Beleza? Soltei aqui a mangueirinha, ó. Olha lá, ó. Aí agora eu vou puxar esse carburador do lado de lá, pra gente ver se libera ele daí da motocicleta. Beleza? Vou tirar essa borracha aqui, tá? Essa borracha aqui é da... Que ajuda a subir o... O diafragma aqui, o pistonete, né? Então, tirei aqui. Agora é só puxar o acelerador aqui, cara. Puxa, pega aqui, firme aqui, aí puxa ele pra fora, tá vendo? Aí ele sai aqui, ó. Ok? Não tem tanta dificuldade igual as outras motos, não. É bem mais fácil. Tá? Vamos tirar as mangueirinhas aqui, aqui. Estão prendendo ele aqui, ó. Aqui embaixo. Prontinho, meu. O carburador já tá fora da motocicleta. Beleza? Nós estamos com o carburador aqui. Então vamos começar a desmontá-lo aí, certo? Eu começo a desmontar aqui pela parte de baixo aqui, ó. Vou tirando aqui os quatro parafusos da cuba aqui. Depois aqui eu retiro os quatro em cima aqui e vou desmontando aí o carburador. Beleza? Então aqui agora a gente retira aqui a cuba. Ok? A cuba saindo aqui. Aí a gente começa a desmontar o carburador. A gente enfia uma chave fininha aqui, ó. Para tirar o pino, tá? Aí o pino começa a sair do lado de cá. Aí a gente retira aqui, ó. Tirou o pino. Aí a boia sai. Bacana? Aí, ó. A boinha já tá do jeito aqui. Agora a gente vai virar aí e desmontar a parte de baixo aí do carburador. Beleza? Agora a gente desaparafusa esses quatro aqui. Certo? Mesma fórmula de baixo. São quatro parafusos. Aí a gente vai tirar aqui. A mola e o diafrago. Olha lá, ó. Sai aqui a tampa. A mola. E a gente remove aqui o diafrago. Na motocicleta. Ok? Ela tá cheia de pozinho, sabe? A gente percebe aqui no tato, ó. Tem tipo um pozinho. Nesse carburador aqui. Uma poeira esquisita. Aí aqui agora, ó. A gente retira aqui, ó. O parafusinho. Chave troxa. Certo? Tira a travinha aqui. Tem uma travinha, ó. Ela sai. Beleza? Aí a gente puxa aqui o sensor de posição do borboleta, ó. Ok? Aí, ó. Prontinho. Tá fora aí. Certo? Vou deixar aqui agora. Agora a gente já pode limpar aí o carburador. Ok? Aqui é só um conduíte. Olha lá. Uma mangueirinha. Né? A gente vai lavar ele também. Beleza? E agora eu vou tirar aqui os giglês e lavar esse copo aí. Já lavei, né? O carburador. Olha aí, ó. Certo? Já tá limpinho aí. Prontinho pra ser remontado aí. Beleza? E uma dica que eu dou aqui. Sempre que for limpar esse tipo de carburador, tá? Um twister, falco. Tá vendo aquela pecinha lá, ó? Muito cuidado com aquela pecinha ali, ó. Tá vendo? Aquele... Essa pecinha aqui, ó. Ela afunda lá, ó. Tá vendo lá, ó? Pra não perder. Ela sai aqui, ó. Onde que vai o giguelês de combustível aqui, ó. Ela sai. Certo? Então, muito cuidado pra não perder na lavagem aí, certo? Porque é difícil de encontrar uma pecinha dessa aí no mercado pra comprar. Tá? Então, ó lá, ó. Voltei ela aqui pro lugar dela. Certo? Então, o carburador já tá limpinho aí no jeito. Só pra gente começar a remontá-lo aí. Beleza? Os giguelês, ó. Eles estavam todos entupidos. Já limpei eles. Elas estão limpinhas aí, ó. Tanto de combustível quanto de lenta. Tá vendo? Limpinho. Então, agora é hora da gente começar a remontar aí o carburador. Ok? Vai os giguelês de combustível. Certo? Ele é uma chavinha 7. Só a gente parafusar ele aqui, tá? Não precisa de força, tá, pessoal? Chegou, firmou aqui. Só pra ele não se soltar aqui do carburador, tá? Porque lembrando, o carburador é alumínio e essa rosquinha aí pode espanar, se você for força, ok? Aí, ó. Aí, ó. Aí, aqui agora, vou colocar o giguelê aqui de lenta. É só para parafusar ele ali também, tá vendo? Chegou lá no final dele lá do curso, só firmou o AP, prontinho aí, já tá no jeito, ok? Aí, aqui agora, nós vamos colocar aqui de volta a boia, tá? Aí, a boia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar a agulha. Como que a gente analisa essa agulha aqui, ó? Tá vendo lá o biquinho dela, ó? Tá todo homogêneo, ó. Não tem nenhuma marca no meio aqui do... Da borracha, tá vendo? Porque, geralmente, aqui, ó, ela faz uma ponta assim, né? Geralmente, a ponta da agulha ali, ela faz isso, ó. Ela afina a ponta lá e as laterais continuam ainda na espessura, tá vendo? E essa não, essa tá homogênea, olha só. Tá vendo? Não tá chanfrando aqui direitinho, ó. Não tá fazendo assim o bico. Aí, quando faz isso, a gente tem que substituir ela, porque vai começar a vazar combustível aí na motocicleta. Aqui é igualzinho da Titã. A gente engata ela aqui e volta ela de... Volta lá pra sede, ok? E agora aqui a gente coloca o eixo aqui de volta. Prontinho. O eixo já tá aqui no lugar dele. Prontinho. Beleza. Aí, agora é só a gente tampar aí, pôr a tampa aqui de volta no lugar, certo? E a parafusar aí, beleza? A parafusar, agora a gente vai virar o carburador pra gente montar a parte de cima dele aqui, ó. Certo? Já tá bem limpinho aí também, ó. Aí, agora a gente prende a parte de baixo dele aqui, né? Certo? Olha lá, ó. E vamos montar aí a parte de cima aí do carburador, ok? Pessoal, fica com a fé. Vou colocar o diafragma, certo? Vocês notaram que no início do vídeo, na hora que eu tirei o diafragma, eu percebi que aqui tava tudo com tipo um pó, certo? Então eu fiz a limpeza do... da câmera aqui, né? Tá limpinho aqui, certo? E agora eu tô limpando aqui o diafragma, certo? Eu notei que ele também tá cheio de... tipo um pozinho, certo? Uma poeira. Então, tanto aqui, ó, no diafragma, quanto aqui no... Quanto aqui no pistonete, ó, certo? Tanto no diafragma aqui, quanto no pistonete tá tipo uma poeirinha. O que que é isso, cara? Isso aí é como essa motocicleta aqui, né? Nas outras também dão isso, mas só que é um pouco imperceptível, porque já vai direto pra dentro do motor. A sujeira toda, certo? O motor já consome ela, certo? Aí já estraga lá dentro, né? O que que acontece aqui? O ar, ele entra pelo duto aqui, certo? Entra aqui, ó, por esse duto aqui, ok? E... É admitido aqui, ó. Aí faz subir o diafragma. Tá vendo? Sobe o... Infla o diafragma, aí sobe o pistonete, certo? De acordo, vai liberando a passagem do fluxo de ar aqui, né? Ele entra e faz subir aqui o diafragma. Aí como esse ar vem lá do filtro, né? Da caixa do filtro de ar. A troca de filtro de ar, ela é essencial, cara. Ela é essencial. Você não pode andar com filtro sujo com esse tipo de motocicleta. Se não, vai sujar o carburador constantemente. Pode acontecer de furar aqui, ó, né? Sempre quando você for limpar o carburador, você vem cá e dá uma olhada se não tem nenhum furinho, tá? Você olha contra a luz assim, ó. Vai esticando ele e olha se não tem nenhum furinho aqui. Por quê? Porque esse diafragma, ele fica o tempo todo assim, ó. Né? Aí vem uma poeira e gruda aqui. Aí vai ficar... Né? Esfolando aqui, ó. Olha lá, ó. Esfolando, 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 até que fura o diafragma. Aí a motocicleta não acelera direito, não pega alta, certo? Se acelera, ela só vai até meia aceleração, não explode, né? Direito. Então, muita atenção aí, né? Esquisito aí, beleza? Vou colocar o diafragma aqui de volta, certo? Então eu vou bater um desengripante aqui só pra não ficar tão agressivo aqui na parede do pistonete. E como que a gente coloca esse diafragma aqui nessa motocicleta? Tá vendo essa parte aqui, ó? Esse cortezinho aqui, essa aba? A gente coloca essa orelhinha aqui do diafragma dentro dela. Ok? Coloca aqui. E vai assentando aqui o diafragma. Tá vendo? Até ele se assentar aí por completo. Ok? Aí ele tá assentadinho aqui. Aí sim. Você já pode vir colocar aqui a mola. Certo? E pôr a tampa ali. Bacana? Então agora, só colocar a tampa aí, como eu havia dito, no lugar. Certo? A tampa, ela tem uma marcaçãozinha aqui, que é pra colocar ela virada pro lado de onde que tá a orelhinha aqui do diafragma. Certo? Então você sempre verifica antes de montar se o diafragma tá bem assentadinho aqui, se tá certinho. Tá? Então aqui, ele tá todo colocado certinho na canaleta dele aqui. Ok? Então vamos... Aí, é só encaixar aqui agora a tampa e pôr os parafusos. Ok? E já montada a tampa aqui com o diafragma, certo? Aí agora eu vou voltar aqui o sensor da posição da borboleta aqui pro lugar. Ok? Então ele tá aqui lá, mesmo jeito que eu removi, certo? Vamos colocá-lo aqui de volta. Ele vai ser só encaixar ele aqui mesmo, certo? Aqui dentro, olha lá, tem um cortezinho, tá vendo? É só encaixar o cortezinho aqui do... Olha lá, ó. Dentro daquela fenda ali, beleza? Prontinho aí, olha lá. Certo? Tá no lugar aí. Aí agora eu vou pôr a travinha aqui. Olha lá, ó. A travinha ela encaixa aqui, ó. Pronto. Pôs aqui a travinha. A gente vai aparafusar ela aqui nesse local aqui, ok? Então aqui agora, pessoal, só voltar o camurador pra lá, ok? Já tá tudo instaladinho aí, limpinho, certo? Ó, todo no jeito aqui. Aí, olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, bem lubrificado o pistonete. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Tá vendo que ele tem esse caninho aqui, que é a abertura de ar dele, ó. Vocês observam lá, ó. Vai entrar ar aqui, vai inflar o diafragma, o pistonete sobe, ó. Tá vendo? À medida que você acelera aqui, você libera o fluxo de ar aqui pra a moto acelerar, ok? Então aqui agora, pessoal, nós vamos voltar o carburador aqui pro lugar dele, certo? Então vamos começar aí já colocando as mangueirinhas no lugar, certo? Ó. Colocou aqui. Vamos colocar ele aqui de volta. Tem aqui a mangueirinha de baixo aqui, ó. Certo? Já coloca ela aqui. Passa lá a mangueira lá. Então agora aqui a gente traz o... O coletor de ar aqui pra trás aqui, ó. Entra com a boca maior aqui primeiro. Certo? Ó. E agora vamos levar lá pro coletor de admissão. E instalar lá no coletor, ó. Empurra pra trás. Empurra aqui pra trás. Passa aqui os pinos da borracha aqui. E pronto. Já tá no lugar aí, ó. Ok? Prontinho ali, ó. É bem fácil. Tá vendo que as mangueiras já até vêm pro lugar certo delas. Vai pra você... Aí aqui, ó lá. Põe a mangueira aqui de volta. Vamos colocar a outra aqui em cima do lado de lá. Já põe a mangueira aqui do... Do suspiro. Prontinho aí. Aí eu fiz aqui, ó. Vamos conectar aqui também, né? Prontinho aí, conectado. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já abri, né? São quatro parafusos aqui, ó. Aqui, ó. São dois aqui. Tá vendo? E dois do lado de lá. A tampa já se abre aí, ó. Tá vendo aqui, ó. É um aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. Olha só a qualidade do filtro. É esse aí que tava sujando esse carburador. Olha só. Tá vendo? Tá bem sujo mesmo. Eu vou ligar pro rapaz, ver se ele autoriza eu substituir esse filtro aí. Ok? Então, bora lá. Acabar de montar o carburador no lugar aqui. Depois a gente limpa essa caixa de ar aí e monta esse filtro de novo aí. Bacana. Aí aqui, ó. Eu vi aqui que tá roçado mesmo, né? O... A rosca aí, ó. Do afogador, tá vendo? Vou... Eu não tenho aqui na minha loja essa pecinha. Vou falar com o cliente pra ele providenciar. E a gente trocar aí na próxima vez que ele vier aqui. Ou o mais rápido possível, tá? Pode dar entrada de ar isso aí. Então, eu vou colocar aqui, ó. De volta. E vou enroscar com muito cuidado aqui. Pra não acabar com aquele fio. Só tem um fio de rosca ali. Certo? Então, eu vou enroscar ele bem devagarzinho ali. E deixar ele no lugar ali. Beleza? Aqui, pessoal. Tá terminando. Já coloquei o carburador aqui no lugar. Certo? Agora vamos ver se a moto tá funcionando aí. Tá ok. Você marchinha um foda, né? Então é isso aí Quem gostou aí, deixa o like Queria mandar um salve aí para o Henrique Do Lava Jato, lá do Rio Grande do Norte Ele sempre me manda mensagem Querendo que eu mande um salve para ele Um salve aí Henrique Grande abraço para você E é isso aí A limpeza do quebrador que eu faço é desse jeito aí Certo? A gente trocou também o filtro Colocou um filtro novo aí Eu acho que Respirar, agora ela vai respirar, beleza Então, muito obrigado a todos aí Que participam do canal Deixe o seu like Compartilhe aí nas suas redes sociais E o link do curso de mecânica já está aí embaixo É só clicar no link aí E se direcionar ao site do curso Tá? Então é um curso bem dinâmico aí, bem bacana E quem tiver a vontade aí De fazer um curso de mecânica De fácil entendimento aí E com um total suporte meu Pode entrar lá que vai ser bem-vindo Beleza? Então, um grande abraço aí E até o próximo vídeo Valeu!